Essa é uma gestação de 15 semanas, segundo filho dessa paciente. Segundo filho? Sim. A pele da mamãe tá na parte de cima do vídeo, tá? Então a pele da mamãe tá aqui em cima. As costas da mamãe tá aqui. O pubis tá aqui. O pubis tá aqui. O pubis tá pra cá. A coluna vertebral da mamãe tá aqui, ó. Essa é a coluna vertebral da mamãe. Então nós pegamos essa paciente e passamos naquela... Imagina que nós pegamos essa paciente e colocamos naquela serratita do açougue. Sabe aquela de cortar a costela? Sim. Pega ela no meio, assim, no meio das pernas. Pega a metade, tira. A gente tá vendo a parte cortada. Então a pele em cima. Aqui é a coluna vertebral também, tá? O cóccix aqui. O útero. Pega essa região aqui, ó. Dentro da cavidade. Esse aqui é o útero. Esse é o útero. O colo do útero pra cá, né? Embaixo. O neném está... Pélvico. Isso é. A bundinha do neném tá aqui. O pezinho tá aqui. O joelho. A nádega. As costas. A coluna. O rosto do neném tá aqui. O peito aqui. A orelha do neném tá pra cá. Deu pra entender ali mais, né, né? Deu. Recapitulando. Pele. Púbis. Aqui a pele das costas, né? A coluna vertebral. Que a imagem é em fatia, né? Em corte. Aqui o colo do útero. O neném está pélvico. Pé pra parte. Pé nas pés. Nada em direção ao colo. Cabeça em direção à cabeça da mamãe. Cabeça da mamãe tá do lado de cá. Esse escuro é tudo água. Líquido amniótico. Líquido amniótico ali. E por trás aqui é placenta. Essa parte aqui é placenta. Sim? Ali. Aline. Aline. Pergunta. 21 semanas é certeza pelo sexo da criança? No morfológico, sim. No morfológico já se confirma o sexo da neném. Com 100% certeza. A cabeça da neném tá pra cima. Olha lá a cabeça da neném. O coronel dobrou o pé, né? O coronel dobrou as pernas. O papai tá doidinho também pra saber o sexo? Você tem? Sim. Essa princesa só? Só. É a segunda gestação? Sim. Teve algum aborto ou não? Deve. Teve um aborto? Então já vê que é bastante frequente o número de abortos, né? Aham. Ela tem uma filha de... Quanto anos você tem? 6. 6 anos. Ela tem uma filha de 6 anos e vamos daqui a pouco saber qual que é o sexo da senene aqui. 16 semanas. Quanto é a precisão para o sexo? Depende da família. Qual que é a sua precisão? Vocês precisam muito saber ou não precisam muito saber? O sexo. A precisão deles é baixa. Foi brincadeirinha. Foi brincadeirinha. Depende de como a gente vê a genitália. Se der pra ver bem a genitália é 100%. Se não der pra ver é uma porcentagem um pouco maior, né? Um pouco menor, desculpa. A mão agora. Vamos ver o rosto, né? Tá vendo o rosto lá, né? Olha o coração embaixo. Vejam o coração. Reparem o coração. A frequência do coração está em... 144. 144. Normal. 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 Você também fica assistindo os vídeos ou não? Sim? Sim. Pessoal, a grande preocupação é saber se é menino ou se é menina, né? É. Lógico, depois saber se está tudo bem, saber se é menino ou se é menina. Olha o perfil do nenê. A perna do nenê, olha. Vocês estão vendo a perna lá? Aham. A outra é por cima da canela. Vamos então ver a região da genitália do nenê. De novo. Vamos agora ver as pernas, né? Olha lá, as perninhas. O pé. As colchões do nenê aqui, olha. O joelho, o pé. Tá vendo lá, nenê? Tá. Atenção. O que você acha que é, irmãzinha? Você acha que é irmão ou irmã? Eu acho que é irmão. Você viu alguma imagem já aqui ou não? Ops. Atenção. Imagens do sexo na tela. Atenção. Qual que é o sexo? É? Sexo, sexo. Estamos esperando aqui, olha. A opinião de vocês aqui. Qual que é o... E aí, mamãe? O que você acha que é, mamãe? Sexo, sexo. Sexo guri. Sexo homem. Sexo masculino. Olha o pinto do nenê aqui, olha. O bosto botou pra trás. Concordo ou se encordam? Concordo. Mas... Mamãe chorou. Olha, mamãe chorou já aqui. Mamãe tá chorando aqui. Vai ter um menino pra se apaixonar agora, hein? Um filho homem também. Já tem a menina agora, viu? Olha lá, olha de novo lá. Você viu o invertido agora ali o bebido, né? A imagem tá invertida agora, né? Mas ela apareceu ali. Olha lá. Tô não ao vivo aqui agora. Ops, desculpa. Tirei o... Desculpa, desculpa. Achei a imagem ali. Aqui, ó. Oxente. Cortar aqui, ó. A imagem, né? Cortado também. E o B-Log, né? O N-Log. Qual que é o grau de certeza que é, menino? O que você acha? 100%. Hã? 100%. A mãe acha que é 100%. Eu acho 110% aqui. Pinto tem, tá? Certeza absoluta. Tá com 15 semanas essa paciente aqui. Obrigado pela companhia, pessoal. Esse menino já tá com 150 gramas, tá? Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.